Ora meus amigos, então agora vou tocar aqui já de seguida uma música que fez muito, muito sucesso aqui há uns anos atrás. Assim que tocava esta música, era ver eles e elas logo apelarem para o meio da pista para ver quem é que arranjava o melhor par para dançar, não é verdade? E a gostar um bocadinho. E quem sabe, quem sabe, até dar um beijinho. Sabem porquê? Porque esta música diz assim Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Dá cá um beijo da tua boca Por bem confessar naquela caverinha Porque eu lhe só falei, ninguém é a minha Ninguém é a minha, ninguém é a minha não Porque eu lhe só falei na minha confissão Da cá um banho, da cá, da cá Da cá um banho, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo, da cá, da cá Da cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Olá, bem-vindo! Eu nunca pensei e eu nunca pensava Que era só dela que eu tanto gostava Que eu tanto gostava, que eu tanto gostei Foi por causa dela que eu me convencei Da cá um beijo da cá, da cá Da cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo, da cá, da cá Da cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo, da cá, da cá Da cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo, não sejas má Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Da cá um beijo, da cá, da cá Da cá um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Da cá um beijo da tua boca Wow!